Tem novidade no campeonato amazonense, é o Manauara, chegou na decisão, conhece esse time? O clube foi fundado pelo empresário Marco Souza, é um clube empresa e tem várias referências às atividades empresariais. As três estrelas do escudo, por exemplo, representam indústria, comércio e serviço, ramos de atividades. Tem também uma engrenagem ali em referência à indústria, o mascote do clube é um robô, um robozão, exatamente por causa dessa ligação com a indústria. E ainda tem uma curiosidade sobre essa final do amazonense, que será entre Manauara e Amazonas. Amazonas é outro time muito novo, tem três anos de existência ainda, e aí esse novo clássico de Manaus está sendo chamado de clássico dos shoppings, porque lá tem o shopping Manauara e o shopping Amazonas. E apesar desse nome, Manauara, o time, o elenco, não tem jogadores manauaras, não tem jogadores amazonenses. Trouxe muitos jogadores do Nordeste, do Sul, o técnico é gaúcho, inclusive, fez essa mistura, deu certo, mas não tem jogadores amazonenses. Boa sorte ao Manauara na final do Barezão.